Minha mão já não tá mais na sua, a gente anda pela rua Separais, nem parecemos namorais A criança virou em pedido tempo, nossa cama agora é só pra dormimento E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me vê de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me vê de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me vê de minha boca estranha Dois minutos, Maria Mendonça no foco E olha a galera aí, Gê! Tá maravilhoso, né? Tá muito, muito! E aí, Maria Mendonça, hoje essa noite, primeira noite em Brancaba? Não, eu tô daqui Maria Mendonça no foco, Gê! Pega a galera aí, ó, todo mundo! E aí, Maria Mendonça, essa noite, nesse rodeio? Nobe demais! É a rainha, né? Segura, segura, segura! É a rainha do rodeio, gente! Tô com o Diego aqui no camarote, cheio de amigos e família Diego, você é um dos patrocinadores que faz a parte visual e comunicação do rodeio Qual é a sensação, primeira noite? Viu, é muito emocionante a sensação emocional, né? De toda a festa, né? Como sempre, a festa é muito boa, né? E estamos esperando muita gente aqui, né? E hoje, recinto lotado, Maria Mendonça no palco Eu acho que foi, recinto de uma quinta-feira, né? Que amanhã todo mundo trabalha Com certeza! Com certeza! A Maria Mendonça, viu? Trouxe muita gente pra cá É... Público emocional pra cá E espero pra Limeira Mandar esse pessoal pra lá também Muita gente! E vai ter o Grupo Estrela Tadeia, toda a equipe Vai tá fazendo o rodeio de Limeira também Vai! Vai sim! Vai sim! Com o nosso... Viu? Com o nosso apoio Estamos lá Com a Limeira Trazendo todos os pessoal pra cá Tá bom? Um abraço! Até mais! Viu, com quem que você tá aí, galera? Manda a galera aí Dar um abraço pra TVA Pessoal, aí, ó Manda um abraço pra galera Lá de Limeira TVA Um abraço pessoal de Limeira Limeira! Limeira! É isso aí, galera Ó O clube que chegando Camarote lotado E é só alegria! Tô com o Reinaldo aqui Um dos patrocinadores Parceiro desse rodeio maravilhoso Que é o Reinaldo Que emoção! Primeira noite desse rodeio E casa cheia Público lotado, né? Maravilhoso! Eu fico feliz É uma parceria De mais de 15 anos Com o Tadeu Com o Branco Com o pessoal da Estrelação A festa maravilhosa Como você falou Casa cheia Primeira noite Quinta-feira É um privilégio Fala um pouco Dessa marca maravilhosa Pro público Da região toda Conhecer É O grupo de Estrelação Mais original Camarote Faz uma parceria de sucesso Tanto é que faz tempo Que a gente tá com eles E o show O evento A festa é maravilhosa Eu me sinto honrado Em fazer parte Dessa parceria E amanhã Gustavo Lima Que vai ser maravilhoso também, né? Vai arrebentar Com certeza E a gente estará aqui Com certeza Nessa festa Maravilhosa Tarei os presentes novamente Agradeço você Por ter Fazer parceria Junto Que esse evento Esse roteio Maravilhoso 26ª festa De Pia do Boiadeiro De Piracicaba Já é uma explosão, né? Com certeza É uma festa linda Maravilhosa Eu me fico feliz E fico agradecido Por vocês Estarem aqui com a gente Sempre Pode contar Que a TVA Aqui tem a gente De Limeira Sempre, meu querido Sucesso pra você Organizadores da festa E que amanhã tem mais Com certeza Muito obrigado Um abraço a todos Encontrei o Vinicius E Karina Tudo bem, meu amor? Tudo bem Tudo ótimo E me fala Primeira noite de rodeio Maria Mendonça Essa explosão de público Não? Muito Você é fã da sofrência? Sou Bastante Isso Vocês são daqui De Piracicaba? Sou de Piracicaba E estamos adorando A festa Maravilhosa Começando com um estouro Sucesso total A festa está lotada O povo está animado Está incrível Está incrível Por primeira noite Numa quinta-feira Eu acho que foi Record de público Porque está lotada A arena Como o camarote Em geral O Piracicaba é um povo animado Demais O Piracicaba é um povo Que é festeiro Ele gosta de festa Ele faz a festa O Piracicaba é o lugar Para fazer a festa Então olha para a câmera Ali e fala para a galera Da região toda Vim esse final de semana Também que vai ter Gustavo Lima E Denis O embaixador está vindo aí O Denis Está vindo aí Rapaziada Bem que o negócio Está legal Pode vir Que vai ferver Cheio de mulher Mas deixa eu ver Ela não Que está cheio de mulher Viu? E a galera tem que curtir O que é TVA Que aqui tem agito Que está fazendo Toda a cobertura Do CV A TVA é TVA A TVA é sucesso total Porque só tem agito Só tem agito TVA é sucesso No Brasil inteiro Então vem para cá Que o rodé é maravilhoso É TVA Não pode mais subir Tá proibido de entrar De agora Música Legenda por Sônia Ruberti